Por vezes A gente não percebe o que as nossas mamás fazem A gente só vê que tá tudo estável, tudo bem equilibrado E sem saber que há alguém que pôs as mãos pra nós Que têm sido nossas mamas Pois elas sacrificam tanto por nós Me sinto mal quando vejo muita gente triste Por causa da fome vejo a mamã criou gastrite E mesmo com tanta espancada vejo ela sempre insiste Mamã zungueira sempre firme e ela não desiste Por causa dos filhos ela continua sempre firme Fazendo de tudo para pôr seus filhos felizes Ela prefere passar fome do que os filhos E cada dia que se passa faz um sacrifício É tão difícil perceber o que elas passam Mesmo dando triste tem que sorrir quando chega em casa Pouca comida que ela trouxe então ela finge Está repleta e entrega para os filhos ainda conta história Tudo para não deixar seus filhos preocupados Se for para ficar triste ela prefere ir ao quarto E pede adeus a todos os dias que anoidece Para que o dia seguinte seja melhor do que foi hoje Mãe, tu foste a melhor coisa que me aconteceu Oh minha mãe, eu te amo Mãe, juro que se a gente percebez Tudo que tu faz e se eu soubez Eu podia ser alguém de frente Eu podia ser alguém de frente Mãe, escuta a sua mãe e eu perteço Não deslixe a mama, se soubez O que ela fez pra tu crescer Ei, devemos saber valorizar nossas mamas Porque olá mano Quanto mais cedo melhor Porque tu não sabes a dor de perder uma mãe Eu poderia vir o mundo pra te ver feliz Eu faria de tudo mamas só pra ver-te a sorrir Traria até de volta dos mortos se eu pudesse Trocaria minha própria vida para que voltasses Mas não há nada que fazer, tu já se foste Só peço a meu Deus para que me torne forte Eu sei que a vida não depende só da sorte Mas ter-te como mãe, digo que foi muita sorte Ainda lembro muito bem o que ela fazia Mesmo com tantos problemas lembro que ela ainda ria E eu não sabia que toda aquela alegria Era pra nos pôr felizes, motivados mano cada dia Foi tão bom, foi tão lindo, só que eu não sabia Era tão pequeno que nem tudo mano percebia Dona Suzana, tu foste muito incrível Eu tô ligado, te deixaste e continuo estável Mãe, tu foste a melhor coisa que me aconteceu Oh minha mãe, eu te amo Mãe, juro que se a gente percebes Tudo que tu faz é se eu sabês Eu podia ser alguém da frente Mãe, escuta a sua mãe e eu mereço Não deslize a mão, você só pensa O que ela fez pra tu crescer Ei, eu vejo muita coisa acontecendo neste mundo né Filho desobedecendo os pais, fazendo tudo que eles querem Ainda por si mais gente que Culpam os mais velhos né, pelo aquilo que os filhos fazem Mas nem tudo tem a ver, nem tudo tem Tem sido culpa dos pais, porque mano Por vezes tem sido nós mesmos Tio, é tanta coisa que acontece neste mundo Refleti, entendi que o mundo está no avesso Às vezes sinto afeto quando ocupam os mais velhos Pelos erros cometidos pelos filhos É muito triste saber Com filhos e perdão nas trocas Mãe, não sabe porquê Que a filha mata a alma Mas em casa vem pintar-te O engraçado é que ela ia na fila Não quero saber de nada Mesmo ela está no errado Mãe, juro que se a gente percebes Tudo que tu faz é se eu soubes Não podia ser alguém da frente Mãe, escuta a sua mãe e eu mereço Não deseja mais se eu soubes O que ela fez, Pedro, quer ser Triste, 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 triste